E aí, ficou bonito, hein, mano? Ó, quadradinhas, quadradinhas. Fala não, você fala azul, dizendo barbeiro. Aí você, você nem quer, por exemplo. Ó, vou fazer só o, só com o estelete aqui, tá? Pode deslizar. Não, peraí. Ah, não, mano. Ah, ficou bonito. Ah, não, mano. Pô, que isso, mano. Que isso, mano. Ficou da hora, peraí, deixa eu fazer um desenho aqui, peraí. Deixa eu fazer um negócio aí, pra ficar pra arrumar, velho. Não, mano, não, mano. Mano, eu vou chorar, mano, eu vou chorar, mano. Ah, só vou passar aí, agora, galera. Não, peraí, mano. Olha que blancado. Olha, olha esse cara, mano. Fazer um camanhaco, então, vai. Vem aí, vamos fazer um camanhaco, fazer um camanhaco. Vem aí, mano. Ó, ficou bonitão, mano. E aí, curtiu? Não, não. Ô, como é que você tá se sentindo? Fala aí, mano. Tô triste, mano. Tô triste, mano. Tô triste, mano.